Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É bom, é bom, é? Não, 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 não. Não, não, não. É bem, não, não, não. Fica bravo. Tá fruto demais? Ó, tô com pó aqui. Só te dou pó, segura o pó. O pó tá dormindo. Você que sabe, vocês vão ficar aqui. Pó hipnótico, olha só. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês vão pra aquele estado gostoso, imediatamente, olha só. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?